E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje é aquela série que eu senti que vocês curtiram no vídeo passado, tá que eu fiz? Que é a dica, tá galera? Vai ajudar muita gente que tá começando e vai ajudar algumas pessoas que já são antigas no jogo Mas não tem a experiência ilegal, tá galera? Não joga todo dia, beleza? Então eu espero que vocês deixem o like aí antes da gente começar nossa série aí, segundo episódio, a dica, tá galera? É o seguinte, a dica de hoje é como você conseguir muitas armas no jogo, tá galera? Muitas armas mesmo no jogo, então a primeira dica é a seguinte, você tem que vir aqui, cara Vocês tem que vir aqui, ó, no vendedor, tá galera? No vendedor, todo dia, se aparecer duas vezes você vem, tá galera? Se não aparecer aqui, aparecer no mapa, você vem também, tá galera? Nosso objetivo hoje, ele quer isso aqui, ó, uma bancada e ele quer que eu faça outra bancada, tá galera? Outra bancada aqui de maçonaria, beleza? Já fizemos aqui, beleza? Deixa eu voltar aqui pra ver se dá pra ver que minha facecam fica em cima, ó galera, ó Beleza, bancada de maçonaria e serralheria, vamos lá, beleza? Já, já a gente vai no vendedor, tá galera? Vai no vendedor E outra coisa, vocês galera, é o seguinte, vamos lá pra fora lá que a gente vai trocar uma ideia lá Enquanto a gente tá indo no vendedor lá, eu vou mostrar o invasor É um outro método de você conseguir muitas armas, tá galera? Então essa é a grande dica, eu vou tá passando pra vocês umas dicas que vocês vão conseguir muita, mas muita arma por dia no jogo Só depende de vocês, tá galera? Só depende de vocês Aqui tá o invasor, beleza galera? Ó, deixa eu largar meu controle aqui Aqui tá o invasor, show de bola Vocês tem que cumprir essas missões aqui, tá galera? É o seguinte Tem gente que faz até 3 missões dessa por dia, entendeu? 3 missões dessa por dia É que é o seguinte, ó O cara consegue fazer isso aqui, ó Matar o galo cego rapidamente, o caçador cego Isso aqui o cara consegue construir Isso aqui o 104 o cara também faz em meia hora Beleza? Os caixotes o cara faz Esse aqui é o mais difícil Que você tem que invadir Porque o carro é mais perigoso e demora um pouquinho mais Mas você faz no mesmo dia, tá galera? Você fez aqui, você pegou, invadiu a base do inimigo lá Farmou a base do inimigo Vou trazer um vídeo explicando qual a melhor forma de vocês invadirem uma base, tá? Mas deve ser lá pro final de semana, tá? Porque é um vídeo mais delicado, mais trabalhoso, beleza? E como o servidor anda meio bugado Esse vídeo que eu vou trazer pra vocês é meio perigoso e corre o risco, tá galera? É o seguinte Eu tava conversando com meu camarada Azar Que ele invade 2, 3 vezes por dia Vocês completaram essa missão e invadiu lá? Vocês vão lá no rádio lá e chamam o invasor novamente Depois de 5 minutos vai aparecendo a sua base e você cai pra dentro Cai pra dentro e vocês vão farmar demais lá, galera Demais Ah, turba, pô, mas eu sou iniciante no jogo Vou invadir minha casa, vou roubar tudo Galera, é o seguinte Vê o vídeo, a dica de como construir um cofre, um cofre rapidamente, tá galera? É onde você faz um 3x3 e você vai conseguir o que ali nesse 3x3 Deixa eu sair daqui galera, que já expliquei aqui Agora deixa eu sair, tá vindo um zumbi ali, eu não quero lutar com ele não Deixa eu sair daqui do mapa aqui, que eu já vou botar andando pro vendedor, tá galera? Vocês tem que construir um cofre 3x3 Blindado Por que galera, blindado? Porque ali nesse cofre blindado, galera Vocês vão poder o que? Fazer o que nesse cofre? Vocês vão poder colocar todos os melhores caixotes que tu tem ali e encher de arma Não tem ninguém ainda no jogo que destrua aquele cofre blindado Não é difícil Acredito eu que se você cair pra dentro em 15 dias, 10 dias, você consegue um cofre daquele Então farma insana Pô, mas tubarão, mas nesse tempo aí o invador vem e rouba Não Usa o bunker Usa a escada dos boot Como o seu local de colocar as armas Ah, mas a Kefi falou A Kefi falou que vão roubar Não vão roubar nada Não saiu nada concreto ainda, tá galera? Eu postei alertando vocês, mas até agora não saiu nada concreto Então vocês podem colocar lá Até vocês construirem o cofre de vocês Acredito eu que em 10, 15 dias a Kefi não vai trazer nada Que venha roubar as casas do boot e o bunker E levar seu armamento Então é o que vocês tem que fazer As suas melhores armas vocês colocam lá E só bate e deixou um minchurucado lá Entendeu? Que o cara vai invadir, vai ficar puta Às vezes vai até meter o pé Ou às vezes vai ver que tá bate fraquinha Nem vai querer e vai meter o pé, tá galera? Então essa é uma dica muito importante A outra dica, galera É a caixa de ajuda Apareceu caixa de ajuda, galera Cai pra dentro Ali vem arma demais Demais mesmo Então essas três situações Vocês vão conseguir um armamento feroz Pra quando vier o multiplayer Vocês sapecar geral Galera Dica muito importante Pode invadir de boa Desde que você consiga Proteger os teus itens no bunker E na casa dos boots, tá galera? Se conseguir fazer isso Aí é show Beleza? Aí você consegue de boa Se você não conseguir Não faça invasão Não faça invasão Eu vou começar a fazer invasão Na minha conta 2 Porque eu já tô começando A montar meu cofre E é porque eu tenho pouco tempo Senão já tava bem adiantado Deixa no comentário Deixa no comentário como é que tá o cofre De vocês Quem assistiu a série A dica E essa é a dica Que um tubarão consegue arma Eu consigo no bunker também Tá, galera? Mas o bunker É mais pra quem tá lá em cima Porque você gasta um pouquinho de arma Leva muito tempo Entendeu? Essas três dicas São as dicas mais importantes do jogo Tá, galera? Então Essa é a dica Pra você conseguir armas E agora O que a gente vai fazer aqui Vamos no vendedor aqui Rapidão aqui Vou mostrar pra vocês aí Como o tubarão consegue uma arminha bolada Eu não vou abrir o caixote não Vou abrir em vídeo Que eu tô juntando Tubarão gosta de juntar Eu espero que vocês tenham entendido Deixa eu ver a câmera aqui É porque eu não sou Ficar com assim É porque eu tô assim Quando eu dou uma posturazinha Dá uma ajeitada Vamos ver aqui Show de bola Vamos colocar aqui Fabriquei duas rapidinho Show de bola Pega os itens raros Porque sempre pede no vendedor Tá, galera? Pega os itens raros Que sempre pede no vendedor Eu vim sem a minha moto Vou voltar em casa E vou partir pra Floresta 3 Pra poder Abrir aqueles caixotes Que eu quero completar minha missão Tá, galera? Ah, porra, tô demorando pra caraca Tô demorando, galera Tô demorando Porque Trabalho, cara Aí complica Show Vou te falar a hora que eu tô gravando Hoje, terça-feira Pra postar Quarto, ó 22 e 30, galera 22 e 30 É carne de pescoço, galera É carne de pescoço E eu tenho certeza que vocês entendem Beleza? Vamos lá Vamos lá Já postei mais dois vídeos hoje Tá? Já gravei mais dois vídeos hoje Se você não viu ainda Corre aí e assiste Vamos pegar nossa motoca lá, galera E vamos partir lá pra gente Ah, não ferra Não ferra Vai ficar aí no chão aí Com esse loot aí Se não sumir A gente faz de cofre Nossa, os cachorros Tá cansadinhos ali Cheio de fome, mano Vamos jogar aqui na moto aqui Pra gente não perder E vamos botar um dirigir aqui Show de bola E vambora Vamos pra pedreira nível 3 Vamos na floresta Na pedreira Onde a gente precisa mais Eu preciso mais é de madeira, galera Do que pedra Preciso mais é de madeira Porque pedra Porque eu preciso fazer Aqueles carvão lá Boladão, tá? Então eu vou dar Só uma volta olímpica Lá e vou encerrar nosso vídeo, beleza? Eu queria trazer uma dica aí Pra vocês aí Principalmente quem tá começando Pô, tubarão Não consigo arma Pá, galera Tá aí a dica Simples e fácil Tá, galera Por dia Se você fizer Duas invasões por dia Claro Se ali embaixo Der sorte De conseguir concluir As escalas paradas do dia Às vezes tem coisa Que você não consegue No dia, tá? Aparece umas tarefas Meio loucas ali Que não dá pra você fazer No dia Aí complica Aí, galera Aí não tem jeito Tá, galera Aí tem que chorar mesmo E vambora Tá? Mas geralmente Tu consegue completar no dia Aquela minha ali Dá pra completar no dia Se você focar e jogar Se você focar e jogar Mesmo a Vera Pô, imagina você invadindo A casa do cara Duas vezes Pegando e jogando Tudo no... Jogando tudo no... No bunker lá Como que é de boa? Ah, moleque É de boa, porra Imagina pegar várias armas Ah, porra, turma Mas às vezes eu invado Tem um labirinto Vou explicar pra vocês Em vídeo A melhor estratégia De vocês conseguirem Invadir a base E pegar bastante coisa, galera Bastante coisa Geralmente tu invade base De... Opa, quem tá correndo aqui? É o lobo Invade base, galera De... Como é que se diz? De hack Se fosse você pegar Uma base de hack Caraca, mano Tá feito Invade base de... Dos gringos, galera Invade base do gringo Brasileiro dificilmente, tá? Porque o brasileiro Não merece vocês Sacanear, né? Todo mundo é uma família aqui Então ele é nós Quanto o resto do mundo Vamos lá, vamos lá Se liga aí na estratégia, tá, galera? Você que nunca viu O vídeo do tubarão aí, ó A estratégia é essa daqui, tá? Sempre pela rebeiradinha aí, ó Até aparecer os verdinhos Aparecer os... Os lobos Os gordão Ó, tá vendo aí? Esse verdinho veio aqui, ó, galera Ó, ó Cara, os verdinhos Não tá cuspindo Como antes não, né, galera? Isso aí é muito bom pra gente Só foi falar Vem outro verdinho aqui, ó Vem mais dois, galera Vem mais dois Ó, vamos lá Vamos sapecar todos eles aqui Vamos ver se ele não vai soltar Ah, esse aqui cuspiu porque Eu dei mole também, ó Beleza, show Já pegamos rapidão O tubarão tá violento aqui Rapaz Ó o Big One, galera Ó o Big One aí, safado, galera Ih, ainda acertou a gente, cara Ainda acertou a gente Infelizmente Essa floresta aqui Não vai dar pra gente invadir, tá? Porque o palhacito apareceu Aí, ó o que eu falei pra vocês, galera Caixa de ajuda E o tubarão O que que faz? Tubarão vem voado pra cá, galera Tubarão vem voado pra cá Pegar a caixa de ajuda Final de semana Eu sempre tô pegando Caixa de ajuda Pego umas três, tá, galera Aparece pra mim a vida Aqui do lado do Do vendedor Eu não podia Gastei uma energia Bolada aqui Vamos ver que a gente consegue Aqui na caixa de ajuda, tá, galera Vamos ver se vai aparecer Um cachorrinho pra gente A gente precisa de uma fêmea Pra cruzar com o nosso macho Eu tô com três fêmeas Nível dois, cara Complicado Complicado Eu não consigo jogar Pro nível três Nem com reza braba Deixa aí quem já tem O cachorro amigo aí, galera Deixa aí quem já tem O cachorro amigo aí Vamos que vamos, tá, galera Ó Um boladão aqui, ó Vamos direto pra lá Vamos ver aqui O que tem pra gente aqui, ó Já veio o verdinho aqui, ó, galera Já veio o verdinho aqui Sapeca ele Show Ó Vamos ver qual vai ser A arma que vai vir pra gente aqui, galera Vamos ver qual vai ser A arma que vai vir pra gente aqui Beleza Show Show Pronto Abre aí, galera Maneiro fazer em vídeo isso, cara Apareceu Aí Tudo que eu queria trazer pra vocês Entendeu Eu consegui trazer em vídeo aí Pra vocês aí, ó Galera, ó Olha aí Um cupom vermelho Olha isso Uma massa de serra Com 55 de dano É top demais, galera Top demais, tá, galera Segue essa estratégia aí Que vocês vão longe demais, tá, galera Vamos ver se a gente dá Dá um rolêzinho pra cá Vamos ver se a gente acha O cachorro aqui, galera Se não achar Tem zumbi pra caramba ali, galera Se não achar o cachorro aqui Vou dar uma saidinha aqui Não tem cachorro aqui, galera Vamos ver aqui, ó Vamos dar uma saidinha Só pra ver se ele aparece, tá Às vezes ele aparece, hein Às vezes ele aparece Vamos sair agora Vamos sair agora Vou voltar Vamos ver se ele vai aparecer É, moleque Deixa o like aí, galera Deixa o like, galera Arrebenta aí Vamos que vamos, tá, galera Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vamos ver, vamos pelo outro lado lá, se não tiver no outro lado lá, a gente sai já do mapa aqui, boladão já, já sai do mapa aqui, opa, veio outro zumbi lerdão aqui ó galera, quero matar vocês não parceiro, quero matar vocês não, vamos ver aqui ó galera ó, não tem, não tem, vou sair aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, fui!